Tudo bom, pessoal? Finalmente abriu o solzinho aqui, meio sem graça, ainda um pouco tímido, mas abriu. Depois de quatro dias chovendo bastante, é engraçado as pessoas, elas querem se mudar para os lugares, mas elas não têm ideia do que realmente aquilo ali significa, né? As pessoas acham que elas vêm para Houston especificamente, se preocupam com furacão, tornado, essas coisas. Raríssimo acontecer, raríssimo, raríssimo. Ao contrário da Flórida, raríssimo você ver uma coisa dessa. Mas aqui, justamente nessa época do ano, você tem muitos alagamentos em algumas áreas específicas. Não são todas, mas você vê aí algumas áreas que realmente têm bastante alagamento. Então a gente tem que ficar esperto, tomar cuidado e evitar que... passar por ali, né? Principalmente ter carro a alto, facilita bastante. Mas vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje, porque ontem eu tive uma reunião, o microfone quase caindo aqui, vamos arrumá-lo. Ontem eu tive uma reunião com a coordenadora de um curso de uma universidade, não vou falar por enquanto qual é, mas... e ela me convidou para ser professor de um curso que eu gostei bastante, mas eu acho que eles estão entrando... eles estão arrumando problema para a cabeça, porque me colocar como professor de um curso de pós-graduação, num tema tão polêmico quanto esse, com as visões que eu tenho, com a forma que eu enxergo esse tema de uma forma polêmica, eu acho que nós vamos deixar os alunos totalmente malucos ali, né? Mas essa ideia é essa, vai ser bem cumprida. Eles estão montando um curso de especialização em diversas áreas de Direito Internacional, especificamente na minha matéria seria Direitos Humanos. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de Direitos Humanos, porque nessa conversa nós chegamos à conclusão de que a gente poderia oferecer um curso, principalmente com um estágio, no final, prático. E eu sugeria a eles que esse estágio prático fosse comigo na fronteira dos Estados Unidos com o México. Ou seja, eu gostaria de, ao final do curso, levar esses alunos até lá, pessoalmente, para que eles pudessem enxergar, viver e questionar a si mesmos qual é o real sentido do Direito Humano. E é isso que eu quero conversar com vocês agora aqui, porque eu sou totalmente contra alguns princípios que são colocados na legislação brasileira, principalmente essa questão de Direitos Humanos. A pergunta que eu fiz foi o seguinte, eu falei, ok, imagina que uma mãe saia do Brasil, não vou nem falar de outro país, do Brasil, e ela vai atravessar ali a fronteira e ela, sei lá, ela joga o filho lá de cima do muro, 16 metros de altura, o moleque cai, se esborracha todo no chão, ou morre ou fica paraplégio. Qual é o direito humano que essa mãe merece? Eu deixo aqui para vocês responderem. Comentem aqui, por favor. Vou dar outra sugestão para vocês. Até aconteceu uma situação bem, não vou dizer semelhante, mas talvez até seja. E veio com a família para cá, a filha morreu, atravessia, afogada, e ela ainda veio querer me criticar por ter feito um vídeo sem sequer falar o nome dela. E aí, Direitos Humanos, né? Vamos lá. Eu vejo outra história, que eu até estava acompanhando ontem, essa história aconteceu faz dez dias, tá? Uma família de venezuelanos, se eu não me engano, estavam atravessando a fronteira, ilegalmente, casal, dois filhos pequenos, acho que uma menina de oito e um menino de quatro anos. Na travessia, a menina foi picada por cobra, os coiotes largaram todo mundo para trás, eles se perderam no deserto e a família foi encontrada inteira, morta, né? Faz dez, doze dias isso daí. Inclusive, tem uma série, acho que vocês acham no YouTube essa série, eu acho que eles se chamam, eu acho que é Eagles of the Desert, é uma coisa assim, tá? Águias do deserto, ou gaviões do deserto, é alguma coisa assim do deserto, tá? Vocês vão procurar lá em inglês. É um grupo de mexicanos que montaram para ir buscar, tentar resgatar pessoas, mas a maioria das vezes eles resgatam corpos, né? Das pessoas que tentam atravessar ali por Sonoma. Aí eu pergunto para vocês, né? E se esses pais aí tivessem sobrevivido, qual seria aí a alegação de direitos humanos deles? Então eu sempre me questiono essa questão dos direitos humanos, e eu poderia falar muitas vezes, né? Essa questão do Brasil, onde você vê aí o bandido, ele é atendido com a juíza lá, não sei se vocês viram o vídeo, se alguém puder, coloque esse vídeo aqui, a juíza tratando o preso lá de, eu acho que foi latrocínio que ele fez lá, não sei qual foi o crime dele, que a mulher pede para o advogado ali, o assistente ali, sei lá quem que era aquele cara, tirar o blazer e dar para ele, porque o coitadinho do preso estava com um friozinho. Bom, a pessoa que ele matou devia estar gelada de frio, né? Porque ela está morta. Quais são esses direitos humanos, né? Eu me questiono sempre essa questão do que o nosso judiciário, a nossa legislação ou essa agenda, entre aspas, aí de direitos humanos vem colocando, porque na verdade as pessoas que têm efetivamente aí uma caracterização ou até os valores realmente humanos, essas pessoas são as que são menos protegidas pelos direitos humanos, né? Essa criança que se esborrachou ao ser jogada lá de cima do muro pelo pai ou pela mãe para entrar nos Estados Unidos, essa criança sim deveria ter sido acolhida e adotada dentro dos Estados Unidos. Eu já fiz inclusive um vídeo contando sobre situações assim. E os pais, né, que colocam as crianças nessa situação? Até onde vai a questão dos direitos humanos? Então eu fico sempre me questionando aí se essa legislação ou essa agenda ou essa filosofia muitas vezes hipócrita que algumas pessoas defendem aí sobre a questão de direitos humanos, se isso realmente é efetivo ou se isso é só para cumprir um clichê, para parecer bonitinho, para ter um discurso filosoficamente bonito, mas que na verdade as pessoas não fazem, né? Como esses que muitas vezes vêm comentar aqui no meu canal não, tem que ter fronteira aberta, tem que ser tudo aberto. Ok, abre a porta da sua casa, deixa o mendigo morar na sua casa. Quando você tiver 10 mendigos morando na sua casa, ok, aí você pode falar em fronteiras abertas. Mas enquanto não tiver 10 mendigos morando na sua casa, comendo da sua comida, dormindo na tua cama, dormindo no sofá e ali contribuindo, socializando tudo que está dentro da sua casa, é hipocrisia falar em vamos deixar as portas abertas, né? Porque você não quer essas pessoas dentro da sua casa, obviamente os outros países também não querem esses problemas dentro desses países, né? Então, eu acho que esse curso que a gente está estruturando vai ser uma coisa muito legal e eu quero trazer aqui esses debates para vocês, não colocando muito a força a minha opinião, mas trazendo alguns pontos de questionamento que eu gostaria que as pessoas se questionassem, perguntassem a si mesmas, né? Olha, eu sou contra isso, ok. Eu sou contra isso, por que eu sou contra isso? Eu sou contra isso, mas o que eu estou disposto a fazer para melhorar essa situação? Ah, eu sou a favor dos direitos humanos. Ok, você já entrou num presídio? Eu já entrei muitas vezes em presídios, tá? Muitas vezes. Fui estagiário do Ministério Público, fui estagiário da PAJ. Entrei centenas de vezes em presídios em dois anos de estágio. Eu sei dizer o que acontece ali. E você? Você é a favor dos direitos dos presos? Eu sou a favor da reeducação dos presos. Então, eu não sou a favor do sistema prisional que existe hoje no Brasil, em muitos outros países. Não sou a favor. Eu acho que o preso deveria, sim, ser reeducado e eu acho que o Estado deveria, sim, dar condições de reeducação, inclusive do preso sair da cadeia formado com nível superior. Eu sou totalmente a favor, tá? Sou totalmente a favor mesmo. De verdade, sem hipocrisia. Porque eu acho que quando o preso tem a condição de entender algumas coisas, ele tem a condição de se auto-questionar e quando ele sair, ele vai fazer alguma coisa boa para a sociedade, né? Senão ele vai ficar ali, vai fazer uma pós-graduação no crime, vai entrar para facções e vai sair dali pior do que ele entrou. E a gente não tem cadeia para tanta gente que está acontecendo ali, né? Então, o custo de educar vai ser muito menor do que o custo de combater. A gente já não está dando conta de combater, né? Então, vamos tentar mudar um pouco essa visão, certo? Deixa aqui embaixo o que você acha desse tipo de tema. A gente pode trazer muitos questionamentos aqui. Eu acho que pode ser uma possibilidade de debate muito legal para todo mundo. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.